Gente, a Bárbara entrou numa rua, a gente já passou aqui 50 vezes, a gente não acha a nossa pousada A culpa é da Bárbara Tá bom, é porque eu tô sozinha no carro e só... é, 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 eu sou filha da puta da história É o seguinte, a gente tá perdido por uns 40 minutos de chave A gente tá na Barra da Lagoa Faz uns 40 minutos, é uma boa O que vocês acham, direita ou esquerda, né Simone? O que vocês acham? Pra lá, pra lá Eu vou seguir você filha de uma puta, uma puta do caralho Meia hora, a gente não acha a nossa pousada, ela se entrou em umas ruas Ela? Ah, tô sozinha no carro, minha decisão é só minha, sabe? A gente tá filha de uma puta É fácil pra você copar os outros, né? Vamos fazer um trabalho psicológico em você, que acho que isso é um trauma de família Ei, por... Não, para, não é assim mesmo Então tá, então, a culpa não é só minha, você tá no carro junto Mas, eu falei... Você falou o quê? De uma puta? O que que você falou? A gente não passou por esse local, hein? Eu nunca vi esse barco A gente precisa achar o sanduíche Florianópolis, a questão é essa Volta tudo! Eu tô falando, a polícia, eu não vou junto, eu tô bêbado e perdido A gente vai passar na casinha do Gustavo de novo Já perdi as contas Gente, faz 40 minutos que a gente tá perdido, eu vou contar A gente, bêbado, morrendo de soro, já tiramos foto Um cachorro, um cachorro na lata Fazendo anjinho na areia Na lagoa com bêbado Um bêbado roubou meu cigarro E a gente já passou por esses bêbados 50 vezes Não vai atolar o carro Ai, caralho, tô ficando desesperada A gente tá agora exatamente no meio do nada É bairro rico, não sei, pobre, não sei, só tem marco Eu mostraria pra vocês, mas tá escuro, ó, não dá pra ver Olha, olha, dois pinguins, tem dois pinguins no meio da rua Mas o que que tem? Poma, não Aqui tem uma macumbó, tem um frango O que que tem na rua? Paro da volta no quarteirão Então eu dou a luz filha da puta Da onde a gente veio? Ela não tem luz, você quer luz? Então você vai pra lá Você fala? Fala onde a gente vai, então, filha da puta Eu não sei Você deu muita volta, eu perdi o rumo Ah, eu dei muita volta, é por isso que você perdeu o rumo A gente tava indo numa reta A culpa é de quem do Venezes? É do Venezes a culpa É sua culpa, Venezes Quem mandou a gente vir aqui? O Venezes Quem deixa o Paulo bêbado? O Venezes Quem faz o Paulo não toma remédio? O Venezes Quem faz a gente ficar bêbado? Outra volta no quarteirão O Venezes O Venezes Peraí Para de ganhar a carro porque eu não tenho Ai, eu não sei mais Que pariu, né? Olha o buraco aí Pode parar de gravar? Já cansei de segurar a máquina Beijo, me liga Beijo